A Copa Peugeot de Rally reúne dezenas de participantes, cada um com seu talento. É, mas eles têm vários amuletos e manias na hora das provas. Confira. Copa Peugeot de Rally. Oferecimento Brasil Logística e Transporte e Total Lubrificantes do Brasil. Eles estão juntos sempre, engolindo muita poeira, pulando de um lado para o outro, acompanhando cada curva das especiais e alimentando a superstição de pilotos e navegadores que acreditam que a crença anda ou melhor, corre junto à sorte. A Copa Peugeot de Rally proporciona um grande desfile de mascotes que tem a difícil missão de dar uma ajudinha a mais aos pilotos e navegadores durante as provas. Mas quando se trata de sorte, não há limites para a imaginação. Bom, eu tenho a superstição de somente correr com meias pretas e cuecas pretas, inclusive eu estava com a meia branca. Agora eu tirei, troquei, coloquei a meia preta para correr e também eu tenho um santinho de Santa Rita de Castro, que já está bem gasto, faz tempo, já deve fazer uns 3, 4 anos. Vale também levar uma lembrança da família, que muitas vezes está longe dos competidores. A ursinha pertence ao meu filho, que não pôde vir no Rally, e o elástico de cabelo à minha filha, que também não pôde vir. Então alguma coisa eu tinha que trazer deles para eles estarem presentes comigo. E de tanto chacoalhar e comer poeira, é impossível não sofrer acidentes. Eu fui, levei o carro para a lavação e o pessoal da lavação esqueceu o capô aberto. E eu deixei o carro em casa, fui levar para a oficina e saí de casa, primeira, segunda. Quando eu vou botar a terceira, o capô levantou, levantou, deu em cima do esquilo aqui, que quebrou as duas perinhas dele aqui. Mas já está recuperado, botou uma platina, já está contente, está tudo sob controle. A recuperação deu resultados. Toninho Genuim e Cássio Quadros já garantiram uma vitória, conquistada na etapa de Blumenau em Santa Catarina. Mas a concorrência está forte para o próximo desafio, que será em Poços de Caldas, Minas Gerais, nos dias 18 e 19 de junho. A gente se encontra lá. E agora é o momento de um rápido intervalo comercial, mas se segura, não sai daí não, porque na volta tem pista do Automais acelerando forte, é rapidinho. A gente se encontra em Poços de Caldas, Minas Gerais, nos dias 18 e 19 de junho.